Quando toca, sai no bairro e as cocotas dão trabalho É o bloco dos travessos, são os jovens milionários Sua amizade era falsa, você vacilou comigo Se redima com a minha vida nesse verso explodindo E as cocotas e que quer se envolver, chega me nota Sou diz que entrega de prazer Já ouvi dizerem que eu nunca vali nada, mas foda-se Não tô pra vender, tô mais preocupado com o que eu tenho de cachaça Pra eu beber, hoje no rolê E as cocotas e que quer se envolver, chega me nota Sou diz que entrega de prazer Já ouvi dizerem que eu nunca vali nada, mas foda-se Não tô pra vender, tô mais preocupado com o que eu tenho de cachaça Pra eu beber, hoje no rolê Quando toca, sai no bairro e as cocotas dão trabalho É o bloco dos travessos, são os jovens milionários Tua amizade era falsa, você vacilou comigo Se redima com a minha vida nesse verso explodindo E as cocotas e que quer se envolver, chega me nota Sou diz que entrega de prazer Já ouvi dizerem que eu nunca vali nada, mas foda-se Não tô pra vender, tô mais preocupado com o que eu tenho de cachaça Pra eu beber, hoje no rolê E as cocotas e que quer se envolver, chega me nota Sou diz que entrega de prazer Já ouvi dizerem que eu nunca vali nada, mas foda-se Não tô pra vender, tô mais preocupado com o que eu tenho de cachaça Pra eu beber, hoje no rolê Música 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 Música